A senhora viu esse rapar por aqui? Não, senhora. E não. E aí, pessoal? Trabalho lá é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, Leandro. Eu sei cozinhar muito bem, senhora. Eu sou uma mulher simples. Tenho pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua coisa! Quer levar bala? Eu fui parada de cozinheira numa fazenda muito grande. Seu Narciso tá querendo saber a notícia dos 28 caminhões de gado? E lá eu vi, ninguém me contou, não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Pra beber dessa água, Francisco? Perguntei a seu Zé, disse que era pra pegar aqui. Morto! Eu nunca tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você tá me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Aqui quem tá falando é Pureza, nova cozinheira da base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela tá trabalhando aí com vocês na base 2. Enquanto a gente tá falando aqui, ele tá lá feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso? Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que tá aqui, a gente vai morrer aqui. Eu desafio até o diabo no inferno se for preciso, mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém. Tá bem. Tá bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.